Imagine, meus santos, imagine se nós iríamos pensar que chegaríamos o tempo em que nós ouviríamos de sacerdotes que o comunismo é algo tranquilo, que não há nenhum problema de sacerdotes defendendo publicamente o comunismo quando foi algo condenado pela igreja, algo que Nossa Senhora veio do céu para dizer que é mal. Mas imagine se os comunistas, lá atrás, quando tiveram as suas primeiras derrotas, se eles desanimassem e entregassem os pontos. O comunismo hoje não existiria, mas calma, eles foram se transformando, se adaptando, mas sem perder o seu foco de levar à frente aqueles ensinamentos maus, as suas mentiras, como diz Nossa Senhora lá em Fátima, e transmitindo de geração em geração. Então nós precisamos olhar esta atitude, como Jesus olhou a atitude do administrador desonesto e dizer eu preciso aprender essa atitude, eu preciso aprender essa perseverança. Imagine, meus santos, há quanto tempo nós aqui temos pregado, eu me lembro de um padre novo, em 2005, eu pregando contra a normalização das práticas homossexuais, de que isso é pecado. Imagine, isso aqui muito antes de mim, pregando, pessoas pregando contra o aborto. Imagine agora, bispos, vou citar apenas um, que se tornou público, o bispo da Irlanda repreendendo o padre, porque pregou que o aborto e as práticas homossexuais são pecaminosas. Ele foi repreendido publicamente.